Oi pessoal, tudo bem? Se você está com problemas em abrir um PDF no celular, eu vou te mostrar algumas opções diferentes de como resolver essa questão. Geralmente, quando a gente abre um PDF no celular, ele abre direto. Ou então, aparece essa aba para você clicar em uma das opções e abrir o PDF. Se no seu caso o PDF não abre de forma alguma, você pode fazer o seguinte. Aperte, segure um pouco e solte até selecionar o PDF. Vá nos três pontinhos e depois clique em Abrir com. E aqui vai aparecer todos os apps do seu celular que conseguem abrir esse arquivo PDF. E então, você vai abrir o PDF pelo visualizador de PDF, que é o app padrão. Agora, se por acaso não aparecer essa opção para você, aí então, eu recomendo que você baixe um app que leia PDFs. Para isso, vá na Play Store e pesquise por Visualizador de PDF. Uma das melhores opções é o Adobe Acrobat, porque além de você abrir o PDF, você também consegue fazer pequenas edições. E então, basta você instalar esse app e depois abrir o PDF com esse aplicativo. Pessoal, outra coisa que pode acontecer é do PDF abrir automaticamente pelo app de um banco. Nesse caso, você vai procurar pelo app do banco. No meu caso, o PDF está abrindo pelo banco Inter. E então, você vai selecionar esse app e clicar no seguinte ícone. Vá em Avançado. E agora, vai em Abrir por padrão. E por último, você vai clicar em Limpar padrões. Fazendo isso, o seu app não vai abrir mais automaticamente pelo app do banco. E agora, quando você clicar no PDF, vai aparecer mais opções para você abrir o PDF. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.